E vale a pena também? Você dá muita risada. Os erros da semana. Tá com piriri. Quando quiser. Ai, gente! Cadê o Sheik? Cadê o Sheik? Pute o ouro! Pute o ouro, pai! Vamos crucificar em Praça Pública. Matei! Adeus, Gertrudes! Matei a Gertrudes! Que Deus a tenha! A mosca! E o medo de ser uma barata? Ai, pai! Para! Ai, onde come um, come dois, gente! Tô chorando, mano! Foi? Acho que foi! Beleza, tem que tirar foto do seu vestido. Vamos! Esses erros depois também vão lá para o nosso Instagram, tá bom? Aproveita, segue o Rodrigo também, segue toda a nossa galera aí. E você pode rever os erros e, inclusive, encaminhar para os seus amigos, ok?